Oi pessoal! Fala galera, tudo bem? Voltamos juntos de novo e agora estamos aqui em São Paulo, por isso que o cenário está diferente. A gente já voltou de San Andrés, já voltamos da Colômbia. Acabou as férias. Acabou as férias, namora, acaba. Acabou uma mata. Mas mesmo assim a gente está muito feliz, porque foi muito gostoso e a gente conseguiu trazer também muita coisa legal, muitos perfumes e outras coisinhas mais. Esse vídeo é para mostrar as coisas que a gente trouxe na nossa mala de viagem e tem muitas coisas interessantes e tem fragrâncias também. Então fica até o final que a gente vai mostrar tudo de legal que a gente trouxe para vocês. A gente pede licença porque vão mostrar outras coisas também, mas são relacionadas, não deixam de ser, com perfumaria e algumas coisas de comida também, porque a gente gosta de ver, a gente sabe que tem gente que gosta de ver tudo, né? Mas para quem não tiver paciência ou quiser ver só mesmo os perfumes, as fragrâncias, a gente vai deixar para o final. Então qualquer coisa é só adiantar o vídeo. Primeira coisa, gente, que eu queria mostrar aqui, trazer para vocês, é uma dica aqui, um protetor solar. É dessa marca aqui, chama-se Noa D. O interessante dele é o tamanho, né? Então ele é de 475 ml. Legal que ele é livre de parabeno, que eu acho que é alguma substância que não é legal para a pele, que faz mal, é fator de proteção 60, ele está lá em torno de uns 35 reais. A gente sabe que aqui no Brasil é muito caro o protetor solar, então esse Noa D aqui foi bem legal que a gente trouxe. Também outra coisa que a gente trouxe foi silicone mix. As mulheres vão me entender. Esse shampoo é muito bom, ele deixa o cabelo muito hidratado, muito brilhoso e lá vende bastante. Tem nas lojas bastante essa marca silicone mix. Então esse aqui está meio na metade, que a gente já usou lá durante a viagem. E R$14.500 dá menos de 20 reais. Então é um preço muito bom aqui no Brasil, quando a gente acha bem mais caro. E também é quase meio litro, 473 ml. Então a gente trouxe esse de proteína de perla. Eu trouxe esse aqui também para minha sogrinha, que é o tradicional silicone mix. Esse está cheinho. E também o creme hidratante capilar, que é o com óleo de argã. Isso é bom, hein? Outra coisa também, gente, isso aqui foi um pedido do meu sogro, eu vou dar para ele. Ele usa muito gel, né? É esse gel aqui. Ele, bacana dele que ele é livre de álcool, né? Álcool free. E ele estava numa oferta também muito bacana lá. Ele tem 453 gramas também. Tudo é gigante. Super grande. Eram três desse aqui por R$12.000. R$12.000 vai dar aí R$16,00. É, uns R$15,00. Então ele gosta, né? Então é um gel que eu vou dar para ele. E uma dica aí para mostrar para vocês também. E meu pai é todo fresco para usar gel. Ele gosta só de gel sem álcool. E ele não gosta que seja o gel que fixa muito. Ele gosta de um efeito mais molhado, mais natural. Fique mais soltinho. E é super difícil de achar. E esse aqui está até escrito Light Hold, né? Verdade. Que segura pouco. E a gente trouxe também. Cresce pelo. As meninas também vão saber. Gente, não vai crescer pelo não, tá? Porque pelo em espanhol é cabelo. Então a Luma também tem falado bastante. Muita gente fala, né? Já faz tempo do crescer pelo. E lá vende bastante também. E é um preço bem em conta. Eu não lembro quanto a gente pagou. 11 mil é esse. 11 mil pesos que é uns... 14. 14 reais. E... Então a gente já trouxe um também para garantir. E tem isso aqui também. Tem esse da mesma marca e cresce pelo... Que é um creme para tratamento, né? É, creme hidratante capilar. Aqui. Esse está para 26 mil. Que valor? Menos de 30 reais, né? E é bom. Muito bom. E cresce mesmo. O cabelo cresce mais. Eu sinto que sempre que eu uso, o cabelo cresce mais rápido. Agora uma outra coisa, gente. Que ela queria muito trazer. Eu achei super estranho trazer isso na mala de viagem. Mas eu vou pedir para a Joana mostrar para vocês primeiro. Tcharam. Amaciante de roupas. Amaciante de roupas. Eu pensei, nossa, vai ser uma loucura levar amaciante de roupas na viagem. A mala que a gente pode trazer por pessoa pode pesar no máximo 23 quilos. A gente pensou que... Até ficou com medo de não caber tudo, mas tudo chegou. Estamos aqui gravando esse vídeo, então tudo chegou, né? Só esse amaciante aqui já tem quase um litro. Um quilo, né? 970 mil. 970 mil. Mas, gente, tem um cheiro muito bom. E é um amaciante gourmand de morango com chocolate. Morango com chocolate. Tinha um que a gente comprava. Não lembro se era da Comfort, você lembra? Acho que era da Comfort, é. Que também era meio rosinha, assim. E tinha um morango também. E tinha um cheirinho de iogurte de morango. Era o meu preferido. Era o meu preferido. Só que parou, nunca mais vi pra vender. A gente não encontra mais, né? E aqui a gente não acha muito. Ai, é muito bom. Gosto. Aqui a gente não acha muito. É amaciante gourmand com cheirinho doce, chocolate, fruta. A gente não acha muito, né? É mais floral, né? Então eu falei, ai, eu quero, preciso levar. E aí, gente, tinha outras fragrâncias lá, né? De amaciante. Eu falei, então vamos entrar nessa brincadeira, né? E aí eu gamei nesse aqui. Esse aqui é de maçã verde com amora. É delicioso. Eu falei, então vamos levar um de cada e pronto. Mal espero pra gente lavar roupa com esse perfume aqui. E é bom que dá um estímulo pra lavar roupa, né? Porque se a volta de viagem está cheia de roupa pra lavar, você fala, ah, vou lavar com gosto. Verdade. Nossa, eu não vejo a hora de, tipo, ficar cheirando morango com chocolate nas minhas roupas. Uau. Outra coisa também que a gente trouxe e é muito fofo. São essas duas paletas de maquiagem. Gente, olha que lindo. Essa aqui é rosinha. Não sei se tá dando pra ler aí. É The Swiss Test Palette. Ela é uma maquiagem, gente. E olha só. É... Não tem testes em animais. É toda fofinha, assim, cheia de docinho. E tem a azulzinha também. Sugar Sweets. Aqui é a caixinha. Saiu como 33 mil, pelo menos? Foi. 33 mil pesos, que é menos de 40 reais. E é muito fofo, gente. São paletas infantis, né? Então, é pra criança. E eu queria pra mim. Mas eu comprei pra minha sobrinha. Eu vou dar de presente pra ela, que ela fez aniversário esses dias. E a outra também é pra uma amiguinha muito querida da minha cidade, lá. E eu vou dar pra ela. Olha que fofo. E as cores é tudo cor de doce, assim, o nome das cores. É a coisa mais linda. Tem um docinho aqui também. Eu acho que elas vão amar. Aqui, ó. Azulzinha. Também cheia dos docinhos. Muito fofas. E são umas cores muito neutras, assim, que deve ficar uma gracinha nas crianças mesmo. Aí tem também, acho que isso aqui é esmalte, né? É, esmalte. Tinha esquecido de mostrar. Tinha essa marca lá, vendia bastante. Parece super bom. Óbvio. Óbvio. Tem esse que é um azul bem lindo. Esse aqui eu vou usar em mim. E tem esse outro aqui que eu vou dar pra minha sogra também. Que é tipo um perolado, meio dourado. Eu achei super lindo. Então, a gente vai mostrar agora aqui uns doces, né? Tem uns sobrinhos aí. Uma garotada aí. A gente trouxe alguns presentes também, alguns docinhos. Só alguns pra vocês verem. De olho. Olha que legal. Tipo monster. Um chiclete, né? Tem dentro. E... Eu acho que é chiclete. Parece que é uma bola inteira. Um chiclete gigante. Nossa, mas é um chiclete gigante. De pomer, né? Tem esses daqui também. Que são chicletes dentro dessas maquininhas, assim. Super fofinho. Tem o azul. Tem o amarelo. Tem o verde. E tem outro amarelo. Um dispenser, né? Gumball dispenser. É. Goma de máscara. E também tem esse aqui que é tipo uns pirulitinhos no formato de canivete. E... Eu não vou abrir agora que a gente vai dar pras crianças, né? Mas parece que eles abrem tipo num formato de canivete. E são pirulitos. Esse é de melancia, o verdinho. Eu acho que tá ficando assim, né? O rosa... Eu acho que sim. É. O rosa é de morango. O roxo é de uva. O outro azul era de blue raspberry. Muito bem. Muito fofo. Aí tem também esse daqui. Que é um pirulito também. E tem tipo um lagarto verde aqui. Que você assopra por aqui e a língua dele sai aqui. É de assoprar esse. Não é só um daqueles de botão de apertar. Não, é de assoprar. Super legal também. Ah, e tem o da pizza. É. Esse aqui é tipo goma, né? É goma esse daqui? É. Aquelas... Uma gelatina, uma gominha, né? É gominha no formato de pizza. De pizza. Vai ter pizza. Tem quatro pizzinhas. Agora uma parte que eu gosto muito, gente, lá. Eu quero mostrar isso aqui pra vocês. É um Milky Way que não tem aqui no Brasil. Ele chama Milky Way Midnight. Nossa, como eu viciei nesse chocolate aqui. A gente comia quase todo dia, né? Ele é muito bom. Ele tem bastante marshmallow dentro dele e caramelo. Pra alguns é bastante enjoativo. Mas é bem diferente do Milky Way que a gente tem aqui. É uma versão bem legal. É uma camada de chocolate amargo, uma camada de caramelo e uma camada de marshmallow. É muito gostoso. Não é muito baratinho, não. Ele tá... Acho que a gente conseguiu mais barato lá, 2.500 pesos, né? É uns 3 reais e 50. Tá na média, né? Mas como ele é diferente, vale a pena. Vale a pena. Ainda falando de chocolate, também tem esse. Uau. Esse daqui é tradicional mesmo. É uma marca da Colômbia. Se chama Jet. Né? É um avião. E é chocolate colombiano. O chocolate da Colômbia também é bem famoso. Assim como o café. Verdade. E é super gostoso, assim, chocolate ao leite. Todos vêm uma figurinha dentro. Não tem agora pra mostrar aqui de animal, de natureza, né? É. E é um gostinho diferente mesmo. É muito bom. A gente trouxe um monte. E esse é mais baratinho, né? Sim. Esse é 1.200, que dá... Em torno disso. Menos de 2 reais. É. Outra coisa legal aqui, é uma bolacha que eu vou dar de presente pros meus pais. Eu tô levando pra eles. É de uma marca, não é exatamente da Colômbia, eu acredito, mas vende bastante lá. Chama Tago. São umas bolachinhas aqui, um chocolate por cima, um creme de coco. Deve ser muito bom. Eu não provei ainda. É, tomara que seja bom, né? Tomara que dê certo. Tomara que seja bom. Eles gostam. E tem também esses cookies. Esse é bom. Que se chamam Chops. Esse daqui eu acho que é sim da Colômbia. E é uma delícia, gente. Sem brincadeira. É o melhor cookie que eu já comi na vida. Muita gota de chocolate, né? Eu gosto muito daquele do Todd, que é muito bom também, o da Todd. É o Brasil, né? Mas esse aqui consegue ser melhor que o do Todd. Eu não sei. Ele é muito bom. Muito bom, gente. Trouxe um monte também. Trouxe uma quantidade aí. E é mais baratinho lá também, porque é marca da Colômbia. Sim. Em torno de cinco reais aí. Vem seis, né? É, vem seis pacotinhos. Vem seis pacotinhos. Cada pacote vem quatro cookies. É, vale a pena. Outra coisa legal, gente, que a gente trouxe também no caminho pra presente aí pros nossos pais. É, tem bastante fruta lá na Colômbia que não tem o mesmo nome que aqui e que não tem aqui. Então, por exemplo, essa fruta aqui, Lulo, ela lembra um kiwi, mas um pouco mais docinho, né? É, é diferente o gosto. É diferente. E aí são umas bolinhas de chocolate com essa fruta, tá bom? Esse aqui a gente comprou na volta, eu não vou me lembrar agora aqui o valor, né? Onze mil, parece? Eu não lembro. Eu não lembro agora. Eu não lembro. Mas é muito gostoso. A gente tinha pra provar na loja já, a gente já provou alguns, então é bom. Muito legal. Trouxemos também esses pacotinhos de plátano. Tem o plátano maduro e tem o plátano verde. Gente, é, pra quem não sabe, né, plátano em espanhol quer dizer banana, né? Então são, é uma espécie de uns salgadinhos, né? É, como se fosse batata frita, né? É isso, são uns chips. Não batata frita, ruffles. É isso, são uns chips de banana, né? Esse aqui é doce, né? Plátano maduro e plátano verde, que é o salgado. É um salgadinho típico deles. E é uma delícia, assim, é muito melhor do que comer ruffles, do que comer doritos. Que é gostoso. E é muito mais saudável, porque você tá comendo banana mesmo. E é nato chips, né? Já fala que é mais natural mesmo, 100% natural. É uma delícia, é uma delícia. A gente trouxe um monte. Contra bastante, né? É verdade. Outra coisa, gente, isso aqui. A Jona quis que trouxesse isso pra gente fazer. Outra coisa típica lá é a limonada de coco, tá? Só que não é simplesmente, assim, água de coco e limão. Então, tem toda uma receita lá. E aí a gente trouxe alguns desse aqui pra gente fazer. Isso aqui é o creme de coco. É diferente do nosso leite de coco aqui, tá? Aí tem essência, você coloca o coco, o limão. E sai uma bebida deliciosa, assim, que eles tomam lá. A gente encontra com bastante facilidade lá. Então, creme de coco pra fazer limonada de coco colombiana. E agora, a parte que a gente mais gosta, né, gente? Que são fragrâncias. Gente, olha isso. Pink Candy. O que que lembra, né? De qual vocês acham que é contra tipo? Pink Sugar. Eu não acreditei, eu nunca tinha visto esse. Quando eu vi lá, eu senti. Eu passei e falei, ai, que é o Pink Sugar. E o desempenho dele é bom, viu? Parece bastante, né? Eu não resisto. Até o Wellington falou, ah, mas você já tem outros. Você já tem... Contém um grama. Contém um grama. Seja tem o da Hello Kitty. Você vai querer mais um. Eu falei, é verdade. Não vou querer, não. Mas eu não resisti. A gente teve que voltar pra pegar. E tava muito barato. Tava... Foi 12 mil. Em torno disso. Então saiu uns 15 reais. Menos de 15 reais. E é muito parecido, gente. É muito parecido. O cheiro... Esses aqui que eu fiz o vídeo no canal, né? Coconut Twist. Não resisto, não cheirar. Também tem o Shot of Coconut. Deixa eu achar esse aqui. Muito bom. Bem verão, né? Muito verão. Muito verão. Docinho também. Muito coco. Desses que eu mostrei, já tem resenha, né? E agora os outros. Esse daqui. Squeeze of Pineapple, que é de abacaxi. Uma delícia. Bem tropical, bem verão. Esse aqui acho que foi seu preferido, né? Eu gostei de todos. Difícil. Difícil. Mas você elogiou bastante esse. Tem também esse daqui, de melancia. Twist of Watermelon. Esse é uma delícia. Nossa. Esse é muito bom. Esse aqui é muito bom. Tem cheirinho de melancia mesmo. Muito gostoso. Muito fresh, né? Ah, deixa eu falar do preço. Em alguns a gente pagou 31 mil e 500. Tem até o preço aqui. Em outros a gente pagou 30 mil. Até 27, me parece. Não. O de 28 foi da Bethany Border Works. Os da Victoria's Secret é entre 30 mil. 30 mil. E tinha uns lá em outras lojas mais caras que era 40 mil de. Se for lançamento, assim. Mas em geral a gente pagou 30 mil, 31 mil. Até tinha 3, algumas lojas dessas de 40, era 3 por 110 mil. É. Que assim, 30 mil equivale a mais ou menos... 35 mil. 36 reais. 36 reais. Por aí. 36 reais num Body Splash da Victoria's Secret. Eu acho um preço ótimo, viu? Porque no Brasil a gente paga bem mais caro. E lançamento. É, e não consegue esses lançamentos, esses diferentes, né? E lá tinha muitos, assim. Você ficava louca, dava vontade de trazer tudo, mas não dava. Esse aqui que eu amei. Velvet Petals. Muito delicado, docinho. Uma delícia. Ah, muito bom. Amei todos. E também esse daqui, Bare Vanilla, que eu tava muito curiosa. Que delícia. Muito bom. Eu vi que a Ely, do Ely Perfumes tem. Nossa, eu amei esse aqui. Esse é gostoso, hein? Amei. Ele tem um queimadinho. Muito bom. É de baunilha também. Baunilha deliciosa, né? E lá também tinha esses, que é da linha Frosted. Então, por exemplo, tinha o Love Spell Frosted. Quase que eu trouxe, foi por pouco, mas não deu. Tinha vários, assim, clássicos Frosted. Meio, assim, de gelo, né? E aí eu trouxe esse. Bare Vanilla Frosted. Frosted também. É igual esse. Bare Vanilla. Só que é o Frosted. É como se fosse um flunker dos Body Splashes, né? E é muito parecido, mas ele é diferente. É uma delícia. Depois eu vou falar melhor pra vocês. E por último também, o Warm Vanilla Sugar, que é um da Bath & Body Works. Que também eu fiquei louca, porque lá você acha Body Splashes dessa marca. E eu já tinha o do Vanilla Bean Noel, que até fiz resenha aqui no canal. Vou deixar também na descrição, pra quem quiser ver. E eu era muito curiosa nesse, no Warm Vanilla Sugar também, que a Nanda Teixeira fala bastante. Tem a loja deles no aeroporto. É uma delícia. Mas também você acha, como a Joana falou, né? Esses produtos em lojas, assim, misturados com outros produtos também. Na ilha mesmo, você acha também? É. Agora falando de fragrâncias mesmo, gente, de perfumes. Esse aqui é um queridinho que eu conheci, né? Ouvia falar muito bem dele. Experimentei, me apaixonei. E aí eu resolvi trazer um frasco pra mim de 50ml, que é o Dunhill Icon. Ele tem um neroli, né? Um limão. Ele é muito delicioso. Esse frasco aqui é um caso à parte, né? Muito legal. Eu também trouxe de lá, também num preço muito bom, o Viva La Juice Noir. Que também é um perfume que eu sempre quis. Porque eu ouvia falar que ele tem o cheirinho do Viva La Juice, só que mais forte. Amei, é uma delícia. Depois eu vou falar direitinho. Que frasco, né? Olha que lindo, gente. E também tava numa promoção lá. Então, juntou a fome com a vontade de comer. E é delicioso. Uma delícia, uma delícia. Essa fragrância é muito boa, muito gostosa. Outro perfume aqui, que eu também já fui pra lá. Pensando nele. Ele já tava no meu radar há algum tempo. E aí eu consegui um tester dele. Foi um valor também excelente. Também a gente fez resenha no canal dele. Que é o Light Blue All Intense por Home. Esse frasco aqui de 100ml. Ele me saiu aí a 160 mil pesos. Isso vai dar uns 190 reais, mais ou menos. É um preço excelente. É um tester, né? A caixa dele. Mas eu também já tô aí me preparando pro verão já. E me apaixonei por esse perfume aqui. Esse daqui virou um cheirinho da nossa viagem. Porque o Wellington usava muito. Então, marcou. Marcou mesmo. Uma delícia. Uma delícia. Um outro que eu trouxe, que eu também fiz resenha no canal. Uau. Foi o Bazé Volé. Que virou um dos meus queridinhos. Tô apaixonada. Uma fragrância linda, né? Quem quiser saber mais, pode ver a resenha também. Deliciosa. Muito bom. Muito bom. Outro perfume que eu tava atrás dele, ele tava no meu radar também. E é difícil achar aqui no Brasil. Eu consegui ele. Já tava voltando pra cá, né? Nos dias finais aí. Que é o Y. EDT. O Toilet. Da Yves Saint Laurent. Gente. Esse perfume aqui, eu consegui ele a... Olha aqui o preço. 182.700. Isso não dá aí 200 reais. Em torno de 200. É. Um pouquinho, né? É, 200 e pouco. Então, de 100 ml. Eu já vim experimentando ele já em algumas outras lojas. Mas eu consegui encontrar ele lá e eu trouxe ele pra mim agora. Comprou a minha coleção. Outro que deu pra trazer, esse aqui é a realização de um sonho. Quer dizer, todos são, né? Mas esse, em especial, que é um perfume muito difícil de achar, que é o Flower Bomb Nectar. Tá lacradinho ainda. Ainda vou abrir, depois eu vou mostrar direitinho pra vocês. E é muito caro também, aqui, quando a gente encontra. Esse é de 50 ml. Ele foi mais carinho, mas mesmo assim, foi bem mais barato. E também o outro foi uma realização de um sonho. Não tá aqui. Vou pegar pra vocês. É esse aqui. Bombom de Victor in Half. Bom, eu acho que é mais barato. Os dois, né? São da Victor in Half. Tanto o Flower Bomb Nectar quanto o Bombom. Bombom eu já abri, então. Vou mostrar pra vocês. Esse também é difícil de achar aqui no Brasil. Então, quando acha, também é bem caro. E eu tinha muita curiosidade de saber o cheiro dele, né? Já tinha até falado pra vocês que a primeira resenha aqui do nosso canal é do Céu de Baunilha, do Boticário. E eu tinha curiosidade pra saber se era parecido mesmo. Mas depois eu vou falar direitinho pra vocês. Se vocês quiserem saber também, qual vocês quiserem saber antes, pode ir deixando aqui nos comentários. Mas olha que lindo, é um bombomzinho. Um bombomzinho. Muito lindo. Outra fragrância também que foi pra minha realização de um desejo, que eu queria há muito tempo. Eu tenho o EDT dele, né? Que é o TRD Mess All 3 Fresh. Esse aqui. Geralmente a gente encontra ele nessa volumetria, né? De 125 ml. E eu consegui. Consegui ele lá. Tava até difícil de achar lá, viu? Eu achei ele só em uma loja, né? Em uma La Riviera específica lá. Ele tava escondidinho lá. E aí ele me saiu por 274 mil. Isso dá menos de 300 reais. Tá de 125 ml. Uns 290 e alguma coisa. Ele tem essa apresentação aqui. Eu vou fazer resenha dele aqui no canal pra vocês. Eu tô muito feliz com essa aquisição aqui. Continuando aí a realização dos sonhos, né? A gente foi muito focado, assim, vamos comprar perfumes que realmente sejam difíceis de conseguir aqui no Brasil ou que estejam num preço muito bom, né? Sim. E esse daqui é um deles. Love Cloé. Eu tinha muita curiosidade nesse perfume. E ele é difícil de encontrar, já foi descontinuado, né? E quando eu acho, é bem caro mesmo. E latinha. Encontro. Sabe, a gente fez um vídeo aqui que é passeando por uma rua em San Andrés, conhecendo as lojas de perfumes. No final do vídeo eu mostro uma loja que se chama Moana lá. E eu falo que lá eu consegui uma raridade, que eu ia falar pra vocês depois. Foi esse daqui. Foi o Love Cloé. Eu consegui nessa loja. Moana. E tava num preço bom, viu? E eu paguei em torno de 300 reais. Que é caro. É bem caro? Sim. Mas esse perfume aqui você acha muito mais caro aqui no Brasil. Muito mais caro. Então é uma joia mesmo. Depois eu vou falar direitinho pra vocês. Muito legal. E agora aqui, da minha parte, essas duas fragrâncias aqui. Essa aqui. Eu tava muito também atrás dela. E eu consegui. Já falei pra vocês aí na resenha que foi feita no canal. Tem resenha dele. Que é o Pure Shot. Ou Pure Energy, né? A fragrância pra mim não mudou. Foi um valor, assim, absurdo esse aqui. De em conta, né? Que eu consegui. Eu consegui pagar 112 mil. E se não dá 130. 130 e poucos reais. E aí, realização de sonho também. E esse aqui também. Não achava muito fácil. Não acha muito fácil aqui no Brasil. Que é o Bulgariaco Amara. Também já resenhei ele no canal pra vocês. Mas se vocês tiverem alguma pergunta, alguma dúvida. É só mandar pra gente. Pra terminar, vou mostrar os últimos três que eu trouxe. Trouxe esse aqui da linha Boom. Da Diane Artes. Que tem bastante desses lá na ilha. Da Diane Artes também. E lá é bem baratinho. É 29,500. Saiu uns 30 reais. 30 e poucos reais. E eu escolhi trazer esse daqui. De maçã do amor. Super importante. O Lanoy Tressor. Que eu vou dar pra minha mãe. 100 ml, gente. Esse é de 100 ml. Os que ela tinha eram grandes também. Só que eram de 75 ml. E agora eu trouxe um maior ainda pra ela. Porque ela já secou um de 75 ml. Aí no dia das mães eu dei outro de 75 ml pra ela. Que tá em uso. E essa daqui já vai ficar na reserva pra ela. Porque ela só usa esse perfume. É o perfume que ela ama. Então acho que ela vai ficar bem feliz. O Girl of Nau. Isso eu gostei demais. O Elin tu amou esse perfume. Eu também amei. Esse perfume aqui. Meu pai é chato pra perfume. Ele não gosta muito de muitos perfumes. Mas eu lembro que a primeira vez que ele sentiu. Ele falou. Nossa, esse é bom. Ele fez uma expressão. Esse eu gostei. Ele é difícil pra perfume, né? Eu falei. Agradou alguém difícil de ser agradado. Deixa eu sentir. Ah, é uma delícia. Fiquei apaixonada por esse perfume aqui. Foram esses. Foram essas as nossas compras. Esses os nossos perfumes. Foram muitos. Muitos perfumes. Muitas novidades. Mais do que a gente precisa. Menos do que a gente queria. Sempre assim. Mas, gente, eu espero que, como dica de viagem, como dicas pra vocês, que tenha sido legal pra vocês, conhecer tudo isso que a gente mostrou aqui. A gente tá super contente com os perfumes que a gente conseguiu também. E aí, à medida do possível, a gente vai trazendo no canal resenhas, né? Mais impressões sobre o que a gente não falou tanto aqui nesse vídeo. A gente agradece muito. Qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários. Ou se vocês quiserem saber de algum perfume em específico também. Isso. Muito obrigada. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Obrigado, gente. Abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.